O que houve hoje que você acabou sendo preso em Maringá? Foi pedido para o cara deixar agulhado o carro. Ele falou que não precisava, empolgou eu. Eu peguei isso aí andando, entrei numa casa de pesca. Você, segundo a vítima, contou que você exigiu 5 reais para estacionar por meia hora do local. Mentira, mentira. É mentira dele? Mentira. E por que então que ele te prendeu, à toa? Eu, à toa, não exigi nada não. Tem até prova ainda, tem até testemunha. Vocês discutiram na hora lá? Houve discussão? É, empurrou eu. Ele te empurrou? E você reagiu? Não, não reagi nada, saiu eu não. Você sabia que ele era policial no momento que ele estacionou? Não. Não sabia? E por que que você deixou o local então? Ah, que ele trouxe dentro do carro um. Deixou dentro do carro e trouxe. Tá, mas você disse que ele foi atrás de você para te prender. É, foi, buscou lá dentro do negócio de pesca lá. E por que que você deixou o seu ponte de trabalho na hora? Hã? Por que que você deixou? Deixar e fazer o que? Você cuida de carro há quanto tempo naquela região? Dois anos. Há dois anos já? Para a polícia civil você falou que há quatro dias você cuida de carro. Há dois anos já, testemunha lá tudo. Todos os pessoal da loja conheciam. Então você nega ter exigido o dinheiro? Nega. Você nunca pediu o dinheiro lá? Não, nunca. Paga quanto quiser? Quanto quiser, eu não sei. E se quiser também? Se quiser, com certeza. E agora, você é ex-presidiário, né? É ex-presidiário. Então, eu vim ver assinado no fórum hoje. Você tinha aqui no fórum hoje? Você está em regime aberto? É. Qual o crime que você praticou? 5-5, faz tempo já, né? Furto? Furto. O que é que você furtou, Geraldo? Eu roubei o mercado. Oi? O mercado. O supermercado? É. É um furto simples, então? É. Só foi o negócio de comer ainda. E agora, essa sua prisão termina atrapalhando o seu regime aberto? Não tem certeza. Volta para o regime fechado. Vai voltar a cuidar de carro assim que sair? Não, não. Trabalhando. Vai parar agora? Qual o aviso que você dá para os motoristas aí que estão estacionando aí, que são abordados por flanelinhas? Pra cuidar, sei lá. Se deixar cuidar, cuida. Se não deixar, não cuida. Não pode forçar a barra, né? Lógico.